E aí galera, beleza? Aqui foi o Aluguin e sejam bem-vindos a mais um episódio de CSGO de Nubia Global, galera. Já tô começando esse episódio aqui insanamente no primeiro round da partida, vamos que vamos. Se você é um fã de CSGO de CSGO no canal, dê seu like, vamos fortalecer aí, tentar chegar a uns 20 mil likes nesse vídeo, pra ver se vocês conseguem, demorou? Então já tô aqui diretão no game, galera, no momento Águia, com acho que 90 e poucas vitórias, quase Águia 2, falta muito pouco pra opar pra Águia 2 e tá na hora de opar pra Águia 2, molecada. Então vamos que vamos jogar aqui esse inferno, tentar ganhar essa porra, pra gente já subir pra essa Águia 2 e ficar muito louco, tem um campanário. Caramba, meu time tá de sacanagem. Boa, boa, pegamos 2. Vira, 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 vira. Tem um no Bombe aqui, mano. Ah, tomei. Nossa, tirei 15 de dano a ser arrombada. Não vai adiantar nada. Bom, deixa eu ver. O amarelo tá indo pra B. Meu time tem uma chance ainda, galera. 2x3, mano. É possível. Mas vamos que vamos. Mesmo que a gente perca, temos que continuar aí o pensamento positivo, tenta ganhar esse jogo, porque falta muito pra H2, mano. Muito pouco pra H2. Boa bala. Caralho. Nossa, já tem um cara no CT. Uma bala. Um x2. Será que é trocateiro? Ah. Bom, pelo menos ele plantou. Então a gente ganhou um pouquinho mais de grana. Agora a gente faz um eco e compra no próximo. Dá pra comprar uma full. O cara perguntou, é o Luguin? Vou começar a me disfarçar, mano. Para de jogar com uma ganube. Vou começar a botar uns nick aleatórios, pá, mano. Mas vamos mandar um... Um salve pros mano lá. Faz um eco aí, a gente compra no próximo, não é, mano? Vamos comprar, por favor. O Luguin tem um eco antes. Foi mal, mano. Tinha um sacão bagulho aqui em casa. Você é rico. Tem um bolo no nosso time falando, eu sou rico. Você não vive na favela. Nossa, comi uma H1. Fazia tempo que eu não jogava esse mapa, galera. Não curto tanto ele, sei lá. Acho que a atualização meio que... Zoou um pouco esse mapa, sei lá. Não curto tanto ele. Mas é um mapa muito da hora ainda. Isso aqui é um mapa muito fechadão, sei lá. Eu tava afim de jogar Dust 2, que é mais aberto, sei lá. Mas vamos que vamos, inferno. Agora a gente já compra e tenta ganhar esse round. Partiu. Compre aí, compre aí, compre aí, time. Tudo de boa, já fica. Ou será que eu pego a AWP? Vamos ver como é que tá a nossa mira de AK, galera. Já faz um tempinho que eu não jogo em CSGO. Por isso que faz um tempinho que eu não tinha vídeos, né? Tipo, de vez em quando, na real. Essa aqui é a primeira vez que eu tô jogando CSGO esse ano. Então não esperem nada muito fora do padrão, né, mano? Tipo, nubada de sempre. Tipo, tá padrão, né, moleque? Ó, meu time já morrendo. C4 aqui na base, sozinha. Ó, round já indo pro buraco, já. Nossa, mano. O que foi isso? Onde tá aquela AWP lá? Não, tinha uma AWP. Boa, boa, boa. Vamos entrar, vamos entrar. Vamos bagar uma. Ai, esse bug não foi. Bug do ano, Fih. Você tá reclamando. Vai, vai, vai. Deve saber esse cara. Revisarei, lá, revisarei. Tareno. A câmera. Meio. Xuxa. 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 Muito, muito, mesmo. Beleza, caralho. Ganhamos round, nice. Mano, aquele spotzinho ali é muito AP. O cara não vai me ver nunca. Drop uma, pera aí. Beleza, galera. Tamo de volta no game. Eles podem ter forçado. Eles devem ter uma graninha ainda. Mas agora a gente tá bem. Dinoblo. O papi tá avançando toda hora. Boa, boa. Vamos entrar nessa B, vamos entrar na B. Smoke lá. Oh, caralho. Vamos entrar na frente. Vem, vem. Vem, vem. O cara entrou na frente, você bateu tudo errado. Beleza. Ah, que isso, mano. Mano do céu. Que que meu time... Nossa, velho. Esse round foi horrível, mano. O round acabou quando o cara entrou na frente e eu errei a smoke. O cara também jogou uma smoke, só que eu não entendi nada da smoke dele. Que o cara jogou a smoke no meio do bombe. Que round feio, mano. Vamos já tapete aqui, mano. Tá fazendo alguma coisa, plantar essa porra. Bora, bora, bora. Pula todo mundo, tenta plantar. Vem, foda-se. Vem, foda-se. Tem, levantar tapete. Entra, tapete. Pula, 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 pula. Pula, pula, pula. Pula, pula, pula. Alguém vai campanário lá por trás. Tem, tem. Ah. P***, cadê o cara do campanário, mano? Boa, cara. Vem aqui, mano. Xuxa, eu tenho um. Plant, plant. Plantou? Boa. Caralho, talvez a gente ganhe esse round, moleque. Ou não. O cara tem uma K, mano. Puta, faltou eu matar o cara ali do Xuxa, mano. Do Kogu. Porra, foi essa, mano? Como é que cabeça do cara passou ali, mano? Essa smoke fodeu tudo, né? Mas, ó. De um eco, a gente foi pra um round, a gente matou quatro e plantamos. Então, eu vou com bastante grana agora. O esquema é ganhar esse round agora, mano. Bora ganhar esse round, bora ganhar, bora ganhar. Até que minha mira não tá tão ruim pra quem só foi jogar CSGO hoje, em 2017, mano. Tá suave, vamos que vamos, mano. Vamos tentar ganhar essa porra. Tá smokado, aquela porra ali. Tá smokado, aquela porra ali. Eu demorei muito pra aparecer aqui, mano. Boa. Bangar uma lá, amarela. Bangar uma. Bora, bora. Cara, é muito filha da porra. Que bosta esse round, mano. Meu time não gosta de ganhar lá junto. Vamos fazer um instante B, vai tentar uma coisa, ganhar mais um round aí, tá bom. Puxa B, então. Vamos ver como é que tá essa B, depois a gente faz um lá armado, mano. Não fizemos nenhum B, né? Tá com smoke, pá. Parece que as gari. 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 Gari, vou com o paração, mano. Pior que essa luvinha parece de gari mesmo, mano. Olha lá. Nossa, tô vendo 5 TNT comendo no fio. É. Tem um fio também. Espera nós, homens. Tá solo, tá solo, tá solo, tá solo. Ah, f***. Se ele era no mesmo tempo que o servo chão, não ia agarrar o fogo. Por que o cara rushou sozinho, mano? Pra que fazer isso, mano? Tava combinado, rushar todo mundo na B. Tem que ter um doente pra rushar sozinho. E f*** tudo. Olha esse cara ganhando round sozinho, mano. Outro, outro, outro. Oh. Um pouco que você tira. Galera, vou comprar uma AWP. Não sei se é uma decisão inteligente ou não. Mas vamos ver o que acontece. AWPzita de leves. Ai, ai. Ele tá rushando essa B. Enquanto que eu não quero tomar um HA no meio da cara, não, mano. Ah, não. Daí já tá de sacanagem com a minha cara, né, mano. O maluco acertou o fogo bem onde eu tava, mano. Pariu. Tá no bomba aqui do B. Dá pra tentar smocar B e entrar aqui, mano. Vou smocar o suporco. Vem, vou, vou. Nossa, que bom. Onde tem, onde tem, onde tem, onde tem? Tem AWP e MEI aí, galera. Ah, pera. Tá no lado direito, uma vez que eu venho. Traz o C4, traz o C4. Eu vou entrar, vou entrar. Tapete, tapete, tapete. Tapete. Tem um tapete. Tá ganhando. Tome areia ou detenho. Vou, vou, vou. Tome. Vai. Olha a Xuxa aqui. Tome areia ou detenho. Tome areia ou detenho. Tome areia ou detenho. Tome areia tapete. Tem um MI. Tapete, tem uns? Tá aí na carro... Tem Xuxa? Sim. Ah, mano. Eu tinha um MI. Tem quase um navio, hein. Boa. Tem sim. Ah, não deu tempo. Nossa, o cara é muito filha da puta. Filha da, filha da. Defusou. Caralho, mano. Faltou ter uma pistolinha ali. Uh, foi quase. Mano, que partida é essa, véi? Tomamos o famoso 7x1. Meu time não colabora muito. O Alphard tá na cara meio, pra descar? Sim. Vou pegar ele. Bora entrar meio, mano. Se eu morrer, eu queria. Smoke ao meio e entra. Vamos entrar pro meio, pelo MF. Puxa, fio de uma puta. Vamos entrar pro Xuxa, mano. Tem que plantar, véi. Sim. Eu estou atingindo smoke. Ah. Puxa, ai. Bora, bora entrar no meio. Peguei um, que eu peguei. Esse foi da B. Ah, campanário, mano. O cara não olhou o campanário, véi. Fodeu, hein. 2x2. Ainda tem uma esperança. 2x2, mano. Pera, pera, pera. Tem um cara vindo com a costa, xuxa. Boa, pegou. Boa, ela. Calma. 2x1. Tem como perder nada. Lá no Lipe, já. Ah, mas você tá onde? Que zão. Cavarei. Não, devia ter dado porra, velho. Não, não cai pro bônus. Beleza, galera. Ganhamos esse round não sei como, mano. Quer suanar? Eu, 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 eu. Valeu. Ufa, peguei uma K. Beleza, vamos que vamos. Isso é horrível, já acabou isso. 7x2, caralho. Vamos, porra, eu acredito. Vai, já acabou isso. O cara tá fazendo molotov vindo tapete. Eu vou com meia antes de estar com a molotov. Pô, vai lá. Você parou, velho. Relax, relax, relax. Calma aí. Puxa não. Falei pra você não puxar, cara. Calma esse mapa aqui, mano. Olha lá. Caralho, 2x2, mano. Porra, é essa, mano? Meu time tá de sacanagem. Ah, olha isso, meu irmão. 81. A gente não foi nem um AB decente ainda, mano. Olha lá, os caras da AB são mó sono, mano. Tem uma K. Puta, a gente não vai ter nada de grana pra acionar o áudio. Consigo comprar uma K, hein. 40 segundos, eu vi se esse cara conseguiu guardar 40 segundos. Feio dele, ele morre, mano. Nossa, tomou na testa ainda, mano. Faz um eco seco aí pra cima. Vamos ruxar B, mano. Passei água no pau ali, agora vai. Isso é louco, mano. Tô com muita queda de FPS, velho, do nada. Tô com muita queda de FPS, velho. Move it, move it. Porque eu gosto muito de ponta. Tinha que ir tranquilo. Não, se a força é cir... Já, já. Olha o boost B, o boost B, vai dar B. Ihihihi. Tô morto, para mim. Ai, 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 ai. Chama o Samuco, eu tô morrendo. Nossa, já foi dois, três. Vou ficar aqui esperando algum louco puxar aqui, sei lá. Ô, está dando tiro em mim, que viado. Olha o login, o Samuara tá aí. O cara sabia que eu tava ali. Nice. Gostei dessa guy. Vai ser de um bobagem, Florecinho. Boa, né? Boa. Valeu, valeu. Vamos ver o que dá pra fazer aqui nessa porra. Uma casinha. Uma barra na cabeça, só. Ah, tinha um cara atrás. Aí, fodeu. Bom, deu pra levar dois. Bora, bora. Compra aí. Vamos fazer uma B, mano. Então, meu time tá meio sem grana, mas... Agora fodeu, mano. Agora tem que comprar. Vamos fazer todo mundo junto, devagarzinho, mano. Na B, mano. Smoka, bang, entra. A gente não fez isso nenhuma vez, mano. Olha isso, ZHE, então. Espera a HE passada, a gente vai devagar, mano. Será que eu me voar? Ele quer um espéculo. Vem, vem, vem. Ô, roxo, guarda aí, pô. O roxo dormiu, mano. Vem, 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 B. Todo mundo é B, todo mundo é B. Não, pensa aí. Ah, olha a bala que eu tomei, mano. Daí já tá tirando com a minha cara. Nossa, os caras de P-98 não conseguem matar uma. Gol, gol, entra aí neles. Entra neles, vai, vai, entra nessa porra de planta. Boa, pegava ali eles. Boa, pegava ali eles. Boa, pegava ali eles. Boa, pegava ali eles. Boa, pegava ali. Uma coisa de cada coisa. Uma coisa de cada coisa. Esse cara tá falando. Como é que é? Uma coisa de uma coisa, outra coisa de outra coisa? Tá pra direita, maconha. Ih, guarda. Que isso, mano? Porra é essa, mano? É um macro? Ou o cara aperta muito rápido? Duvido que o cara aperta essa velocidade aí. Não, não vou morrer. Não, não vou morrer. Não, não vou morrer. Não, não vou morrer. Varou de USP. Como assim? Que merda, o cara varou de USP, mano. Chama a polícia. Como que a USP vara? Alguém me explica. Meu Deus. Uma coisa é uma coisa. Uma coisa é uma coisa. Cada coisa é cada coisa. Não, cada coisa é uma coisa. Uma coisa é outra coisa? Não vou jogar de AK. Esse cara tá chapado, mano. Bora lá, com essa porra. Pô, vamos fazer um B de novo aí, mano. Devagarzinho aí, tá ligado? Posso fazer uma pergunta? Faz. Let's go. O diabo é careta? Quem? O diabo é careta? Sei lá, sei que tá no inferno. Você conhece ele, porra. Ah, mano. Toda vez, mano. Ai, ai. Vamos comer esses arrombados. Bora, 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 bora. Vou bangar, vou bangar. Go, go. Pode entrar, pode entrar. Pode entrar, pode entrar. Cadê essa porra, mano? Onde tá esse diacho, mano? Tô o time inteiro na esmota. Puta que pariu, mano. Impossível entrar nessa porra. Faz um eco e a gente compra no último. Mano. Chama. Chama a polícia. Eles tão roubando a gente. Quem tá roubando a gente? Depois chamar a polícia. A Val. Por que que a Val tá roubando nós? Ei, não tem nem dinheiro. Não tem nem round. A ura. A perna cura. A perna cura. Não vou nem dar cara, senão eu sei que eu vou morrer. Do jeito que eu tô azarado hoje. Nossa, olha esse tapete. Fudeu já. Não, vamos, vamos. Volta, volta. Fiquei com medo. Volta, volta. Vai pro B, vai pro B. Fiquei com medo. O cara tomou cinco tiros de lado ali e não morreu. O cara tomou cinco tiros de lado ali e não morreu. Vamos procurar essa porra. Cruzado, cruzado. Ah, o cara pegou a arma. Não ia ter conta. Nossa, temos aí uma coisa que pode acontecer muito louca, caralho, nesse momento. Ou não. Nossa. Ah. É, agora nunca, mano. Vamos tentar fazer um hogging nessa porra. O PS, a minha chatella ficou com 15. Tô com vontade de ralar, não pucar a unha. Exato. O cara deu pé, deu pé, deu pé, deu pé. Tá em cima, Lugin. Relax, relax. Olha o cara. Vem, 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 vem. Oi, é essa do bang. Relax, confira, do bang. Vai. Tem um só. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Lá vem ele. Vai pelo 3D. Beleza, 11 a 4. Nunca critiquei. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Não vai ser fácil ganhar esse jogo não. É foda mano. Bora ganhar essa porra. Bora, 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 bora. Tô tentando galera, tô tentando, mas... É difícil mano, os caras lá tão clicando mais. Esse cara aqui tá muito bugando. Vou ficar nip. Não peguei a faca, roubei ainda galera, tenho que pegar hein. Esqueci, deu preguiça. Fica recuado mano, não dá cara não. Ticoi. É B essa porra. É B, é B, é B. Tô indo, tô indo, tô indo. Segura, segura. Só vou recuar. Tem um piscina. Piscina. Piscina e bota. Piscina e bota. Boa. Oi. Nunca, nunca, nunca perdi. Defusing. No vídeo vocês é foda. Aí porra, ganhou o pistol. Melhorou, melhorou, melhorou. Vamos pion, galera. Mas essa faca combina bastante com essa bluvinha, mano. Eu gosto dela. Da horinha. Vamo que vamo, formou uma grana agora. Fazer a gaibana, não vou ostar. Cuidado pra não perder esse round, mano. Se perder esse round, fodeu o vinho, mano. Cuidado o rush aí na V. Vai ser tapete, essa porra. Se perder esse round, fodeu o vinho, mano. Abre. 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 Abre a grana. Abre. Abre a grana. Abre a grana. Vou dar um beck lá, ok? Dá um beck aqui, ui Que eficiência, porra Boa, galera Ah, tá fechada pra reforma Vamos todo mundo comprar M4 Pra não perder pra azar a cadeira Vamos Ou vocês não acham legal Bora, bora, bora Eles plantaram ali, podem forçar Boa ideia do cara, bela calma Pega pé aqui, cu Pega pé aqui, cu Laying down smoke Grenade out Grenade Deploying flashbang Grenade out Smoke E meio Posso agarrir Flashbang Parece que são os caras na B E o roxo já ruxou Pelas costas do meu que tá entrando na B Não, não, M56 Ah, não, mano Tu acha que eu não tinha passado ainda Não Acertou nenhum tir, né? Paguei Porra esse Caguei no round, puta que pariu, mano Devia ter ido na army Devia ter ido no flank Tem O O O O O O O O O Olha, ninja ia ser foda, mano Puta que pariu, se esse maluco fizesse um ninja Ele tem uma bang Sem diário na banana Sem diário na banana, manda uma bang Defusa, mano Nossa, será que dá? Tinha um cara marcando Os caras tão espertos Bom, agora fodeu pro nosso lado Minha granada tá boa Força aí, força aí Mano, eu não acerto um spray Um Só um que eu queria acertar Essa arma como combinou com essa luva, mano Ficou da hora Vamos tentar usar alp de bolsa Ai, pegamos os caras no meio Boa porra Caralho, que round, moleque Essa bang no meio Essa bang no meio Que chegou os caras Foi um bagulho divino, mano Como que a gente ganhou esse bagulho, mano Meu Deus do céu Desacreditei agora Bom, tu com o M4-1-S Não gosto muito É o que tá tendo pra hoje Depois eu soube ser artigo também Muito, mano 15,000 dólares Não, 15,000 Pessoal É Nossa, foi o RUT-B RUT-B, RUT-B, RUT-B RUT-B, RUT-B E volta junto, volta junto Oh, porra de bang, incendiou Ah, não é B Não é B? Caralho, mano Essa porra é A ou é B? Mano, essa porra vai ser B, mano Vai ser A Vai ser A ou vai ser B, caralho? É A, é A, é A, é A, time Tô falando que vai ser A Tem A na A, já Ah, que merda No bombe, no bombe, no bombe Areia, areia, areia Areia e bomb Ah, meu Deus Aí, fodeu Eu confio nas calmas Ai, que merda, mano Eu confio nas calmas Farsi aí, farsi aí, farsi aí Tá, bora, sacanato Vamo lá Vamo lá Tanto fazer uma coisa Sambi 4, mano Puta, queria uma alpa Agora tem duas no time Vai, vai, vai 5k na banana, hein Bora, bora, bora Quero ver Assiste Fica recuado, hein? Cuidado com o campanário Boa, porra 21, não tem 5k mais não Isso que é 4k, vai, faz 4k 3 Tô apelha Tudo bem, tudo bem O que foi isso, cara? What the fuck Vem, matou outra velha, galera Vou por trás, vou por trás, vou por trás Pera aí Ele vai plantar, ele vai plantar Vamo explodir, gente Tem uma bem Ele vai virar aí, ó Vai virar aí, ô, lobo Tá vendo? Ação é certeza Você fala, você tem que confiar Aí, porra Toma uma aqui, toma uma aqui Deixa ver, vai entrar Sem helmet ainda Tô nem foda Seu helmet agora Tem a mãe ia morir Não, 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 não Tem a mãe Ah, mano, que isso, mano Como é que o cara morreu ali, mano? Pode vir pra A, pode vir pra A Fica bem, mano Não, não, não Tem um IA, tapete, menos 81, login Oitenta e quatro É um tapete Tá, vai, vai pela frente Aí, nunca parado Morpou Queria a Alps Aí, peguei Ufa Comprei Vamos ver, vamos ver, vamos ver se a gente... Acredita que nada virá O cara pegou uma Scout Scout Mag 7, mano Tem um porra nenhuma que você fala, ô, seu gordo Para B, rush B, rush B, rush B Ah, um no meio, um no meio Puta, tinha um no meio de AK, mano Tem um caminho de rato Não entra não, não entra não Boa, boa Deve tá pra banana Pegou um Beleza Tudo só que entrou nos 3x10 Poxa, vai errar Deve tá caverna, banana, por aí Nossa, ouviu o cara, hein Pegaram Ufa Esse jogo tem esperança aí, galera do céu Mano, que jogaço, velho Tá sendo bruto, hein Caralho, mano Foi bem disputado A gente fez quatro rounds no TR só, mano É muito difícil o TR desse mapa Let me pick the Ramsar, let the Ramsar Caralho, cara só fazer isso Ah, de novo, mano Vamo lá, vamo lá, vamo cuidar Ah, errei Beleza É uma banana essa porra Caralho, como é que meu time perde um round desse, mano Tem que ter monotome, velho Coludo avançou, cara Não vacila ali, não, mano Nossa, mano 14 foi dado, velho Tá dando a birra de graça pra ele Vocês viram os caras jogando de CT Tacar molotó, HHE Banho Mas tinha dinheiro pra fazer isso tudo Vocês não fazem Quer trocar bala Caralho, fodeu Fodeu, fodeu Fodido Essa pessoa aqui não tá combinando nada Nossa, tem ALP lá Boa, boa, boa Tira a cara Porra, até lá, é a meta que eu lembro. Tá pra B. Tô indo. Segura aí. Não é rush não. Vou voltar. Não. Um Alp e um M4. Quero dominar a lata. Rápido, 3D. Cala, cala. Que raiva, mano. Vergir. É, galera. Não tá... Não tá dando, mano. Essa porra sem time não dá, mano. Meu time deixa na mão, mano. Olha como é que os caras lá matam. 22, 21, 22, 20. Complicado. Tentar rushar aqui na B e fazer milagre, sei lá. Tentar empatar essa partida, senão... Vamos de derrotinha mesmo, infelizmente. Vamos. Tava quase na hora de upar, mano. Puta que pariu, velho. Terminei com uma bala na testa, mano. Que merda. E é isso, galera. Desde então, 16 a 10. Acabamos perdendo. Não teve muito o que fazer. Eu tentei jogar. Tentei ajudar o time. Tentei matar. Acabei ficando em primeiro nessa porra, mas perdemos. Faz parte. É nóis. Tamo junto. Falou.